A Sierra Móveis agora em dois endereços, na Avenida Afonso Pena, ao lado da Estúdio A e também na Rua Arquiteto Rubem Gil de Camilo, número 20, próximo à Câmara dos Vereadores. Haverá um grande bota-fora da Sierra Móveis em seu novo endereço, onde você poderá comprar todos os móveis com 50% de desconto e com possibilidade de parcelamento e ainda pagar com cartão de crédito. O atendimento será durante todo o dia de sábado e domingo, dia 11 e 12, onde você poderá comprar todos os móveis da loja. Não perca!